Música 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 A gente tá tentando explorar novos horizontes, assim, musicalmente falando, né, mudando, mudando não, não é só mudança, é acrescentar e multiplicar as coisas que a gente entende de música. E essa galera tá fazendo a mesma coisa, só que com a vida, né, velho, porque agora tem muita gente aqui, mas eu dependo da vida da Gabi, a Gabi depende da minha vida pra a luta continuar, sabe, né, e fez o show, o que você falou, histórico, pra gente, o bom, porque eu não vou afirmar, mas pra gente foi histórico, porque eu dependo deles, saca, pra seguir minha vida, sabe, eu dependo deles. É isso aí, essa galera aí, ó, vai ter muito o que falar, muito o livro de história pra escrever aqui, vocês estão fazendo. Música Música Abenço ao seu Zé Carreteiro, eu peço licença. Música 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 Onde tivermos os canões, vai ter revolução, seja intelectual, seja pra dentro de você ou seja pra fora, igual esse momento dessa galera. Fora a neve, não a neve, porra a lua, não bate mais não, não bate mais não. Tá vendo? Chá de dia, aqui é nóis, amém, força na luta, força na luta, adoro a preocupação mesmo, quem veio aqui, passou, tava de rolê, tão precisando de comida, segurança, chave, cadeado, amor, vem aí. Mariano, obrigado! Mariano, obrigado! Vai, Chave, aqui, ó. É os meninos na terra, cheio de lombriga, é esposa com fome, mais um na barriga, é marmita gelada, é o ovo cozido, é o calo da enxada, é o deus deprimido, é o ódio e o rancor de trabalhar pro rico. Aí, vamos vivendo assim. É o cheiro da flor do caixão de domingo, é o velório que passa no horário marcado. Um dia tem, um dia não tem, um dia tem, um dia não tem. É o país caminhando pra ser sepultado.